Na estrada da vida Ao longo da estrada Jesus, companheiro Me anima com amor Não estou sozinho Eu tenho um amigo Em meio aos perigos Presente ele está Não me desamara Em meio a jornada Jesus, companheiro Comigo estará O bom companheiro É aquele que ajuda Na eterna conquista Da vida real Jesus, este amigo De doce bondade Que deu a minha alma O gozo eternal Não estou sozinho Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Em meio aos perigos Presente ele está Não me desamara Em meio a jornada Jesus, companheiro Comigo estará O que eu acho Eu tenho um amigo Quero estar ao pé da cruz De onde rica a fonte Corre francas a lutar Do calvário o monte Sina Cruz, Sina Cruz Sempre me glorio Em fim vou descansar Salvo além do rio A tremera o pé da cruz Graça eterna chome Mato-te na estrela me Rai os céus mandou-me Sina Cruz, Sina Cruz Sempre me glorio Que irás a bregarme Sina Cruz, Sina Cruz Sempre me glorio E ai fim vou descansar Salvo além do rio E ai fim vou descansar E ai fim vou descansar O grande amor de Deus Este grandioso amor É bem maior do que alguém possa imaginar É sede a tudo o que se possa conhecer É insondável É insondável, inigualável O amor de Deus Vejo o amor de Deus No amanhecer do novo dia No ar puro que eu respiro Ou na voz com que eu canto Sinto o amor de Deus Em tudo o que se movimenta No sorriso da criança Na alegria ou no pranto Em qualquer ocasião Posso sentir esse grande amor A cada passo que eu der Mesmo quando o fim vier E a jornada chega ao fim Pois eu sei que este grande amor Refletindo em toda criação Me concede a alegria De sentir que a cada dia Este amor cuida de mim Pois eu sei que este grande amor Refletindo em toda criação Me concede a alegria De sentir que a cada dia Este amor cuida de mim Me concede a alegria Glórias terei lá nos céus, quando daqui me ausentar, estarei junto a meu mestre, onde tristezas não há. Glórias terei lá nos céus, porque a Jesus aceitei. Estarei junto a meu mestre, longe das glórias terrestres, junto a meu mestre e meu rei. Sim, 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 Cristo é nosso amigo, Cristo é nosso abrigo, nossa redenção. Sim, 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 venha alma perdida, Cristo é nossa vida, nossa salvação. Cristo é nosso guia, nossa alegria, nossa salvação. Vem, 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 as mansões celestes, Cristo nosso mestre já nos resgatou. Sim, 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 Cristo é nosso amigo, Cristo é nosso abrigo, nossa redenção. Sim, 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 venha alma perdida, Cristo é nossa vida, nossa salvação. Sim, 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 venha alma perdida, Cristo é nosso abrigo, nossa salvação. O homem sem Deus O homem sem Deus É alma insegura Que não se refaz Como a folha murcha Que caiu no rão E não pode voltar O homem sem Deus É alma em tristeza Caminhando sozinho Embora lutando Sempre é derrotado Não vence jamais É um barco sem lei Perdido sem rumo Bem longe do cais Mas quando esse homem Olhar pra Jesus E compreender Que Cristo é o caminho De paz, segurança E que alegra ao viver Então passará A ter alegria Nos caminhos seus Porque viverá Uma vida de paz Nos braços de Deus Porque viverá Uma vida de paz Nos braços de Deus A ter alegria A ter alegria A ter alegria A ter alegria Eu preciso de ti Eu preciso de ti Oh Senhor Quando a morte ao meu lado chegar Eu preciso da tua presença Eu preciso da tua presença Pra minha fronte elevar E alegrar Eu preciso da tua amizade Eu preciso da tua amizade Eu preciso sentir teu amor Eu preciso sentir teu amor Quando o mundo me abandonar Ao teu lado as angústia Ao teu lado as angústias Eu preciso da tua amizade Eu preciso da tua amizade Eu preciso da tua amizade É a tua amizade És o amigo na tribulação Em tuas mãos eu deponho Em tuas mãos eu deponho O meu ser Em tuas mãos eu deponho Os meus dias Meus passos E o meu coração Eu preciso da tua amizade Eu preciso da tua amizade Não duvido que em ti há prazer Se na vida eu tiver desfavores Alegria contigo eu terei No crepúsculo sombras vem a terra Ao descanso todos convidar Deus porém promete a alvorada E das nuvens sombras dissipar Sombras, Deus está nas sombras Firme é seu amor em cuidar de nós Sombras, Deus está nas sombras Não te deixará lotar em donas Quando a tarde o tédio me rodeia No silêncio do escurecer Eis que então Jesus vem a meu lado E as tristezas faz me esquecer Sombras, Deus está nas sombras Firme é seu amor em cuidar de nós Sombras, Deus está nas sombras Sombras, Deus está nas sombras E o sol, Deus está nas sombras Sombras, 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 Deus está nas sombras Eu elevo os meus olhos Eu elevo os meus olhos a Deus E o Senhor, Deus está nas sombras E o Senhor, Deus está nas sombras E o Senhor é o meu Deus Meu amigo e meu rei Não me deixa sofrer nenhum mal Quando o dia iniciar Quando o dia iniciar E o sol levantar Nova prece eu elevo a meu Deus Para agradecer O repouso feliz Para o trabalho de novo voltar Eu bem sei que o Senhor Ouve a minha oração Pois sincero a ele eu vou Ele é o meu Deus Que me escuta com amor Que me escuta com amor E conhece o meu coração Nós ouve a minha Vem, ó Cristo desejado, vem depressa, Redentor, salve o dia esplendoroso, Do regresso teu Senhor, vem esperança deste mundo, vem o milênio inaugurar, Vem teus remidos despertar do sono, ó, vem teu reino confirmar. Vem, ó Cristo desejado, vem, ó mundo, libertar, Dessas dores em que geme, teu poder vem demonstrar, Vem esperança deste mundo, vem o milênio inaugurar, Vem teus remidos despertar do sono, ó, vem teu reino confirmar. Vem, ó Cristo desejado, tua glória revelar, Vem, Senhor Jesus nos ares, para nos arrebatar, Vem esperança deste mundo, vem o milênio inaugurar, Vem teus remidos despertar do sono, ó, vem teu reino confirmar. Vem, ó Cristo desejado, tua glória revela, O sol e já a noite, descendo o véi, sinto em minha alma, a Deus subir, ardente prece, ao céu de além. Jesus, Jesus amado, mil graças quero darte, por tua proteção, Senhor, amém. Senhor, amém. Por mais um dia me protegeu de mil perigos ao meu redor. Quanta bondade em ti, ó Deus, ao conduzir-me com tanto amor. Jesus, Jesus amado, mil graças quero darte, por tua proteção. Senhor, amém. Senhor, amém. Faz-me, bom mestre, que eu possa estar junto contigo no eterno lar. Onde pra sempre, ó que emoção, serei guiado por tua mão. Jesus, Jesus amado, mil graças quero darte, por tua proteção, Senhor, amém. 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 Salvação me deu em Cristo Jesus, é a voz de Deus mostrando-me a luz, salvação me deu em Cristo Jesus. Ele é meu abrigo, meu mestre ideal, com o seu poder me livra do mal, em seu coração morada me deu, Dentro de minha alma a luz acendeu, caminhando vou, peregrino não sou, Cristo me amou, para o céu eu vou, Caminhando vou, peregrino não sou, Cristo me amou, para o céu eu vou. Amém.